Eu tenho recebido muitas selfies de telespectadores que assistem a Operação de Risco e tiram uma foto. Nesta semana, eu escolhi a fotografia do Zeus Rocha. Diretor Eduardo, põe na tela. Olha que interessante o que ele disse. Eu sou angolano e resido em Paris, na França. E saiba que eu não perco nenhum episódio da Operação de Risco. Todo sábado fico super atento. Obrigado, Zeus. E olha, tira agora mesmo você a sua selfie, manda para as nossas redes sociais e quem sabe que a semana que vem você vai estar no nosso telão. Ao tentar fugir da polícia, o motoqueiro foi detido com uma moto roubada. Ao chegar na delegacia, ele ficou frente a frente com a vítima e também com sua própria mãe. Que ao ver o filho preso, partiu para cima do garoto. A ocorrência é um veículo pronto de roubo. Foi irradiado aí. Passado que a vítima foi deixada por Guayanazes. A viatura da terceira companhia declarou com o veículo e o indivíduo. Estão acompanhando. Estou na cautela agora, né, policial? Estou na cautela agora. Para os policiais conseguirem fazer um desfecho positivo na ocorrência. As equipes avançam em alta velocidade. O cerco funciona e o fujão é pego. Você está com a moto que é um produto de roubo. Eu preciso do seu pai ou da sua mãe ou o responsável maior de idade por você. Para eu chegar lá, eu tenho que saber o endereço. Você sabe o endereço? O nome da rua é de... O nome da rua é de... O nome da rua é de... Que número? Não, é... Não sei o número. De apartamento? Uhum. O seu celular tem como ligar para algum familiar seu? Não tem. Cadê seu celular? Não. Não tem crédito. Mas tem número para ligar? Tem os números. Tem. Ele se assustou? Ele jogou a via ele? Na verdade, quando a gente passou lá embaixo, ele viu a gente lá. Ele viu lá. Certo? Você estava na praça. Aí, só que ele fez o mesmo caminho. Quando ele percebeu que ia sair de frente com a gente, ele abandonou a moto e foi correndo. Só que nós paramos na esquina. Ele voltou correndo, conseguimos ele pegar quase dentro do parque. Aí voltamos pesquisando a moto. Aí a moto está com o roubo com reserva. Sim. Quem foi que roubou a de... O moleque está de macho. Ele deixou o pedido só para... Qual é o nome dele? É... Não sei, só sei o apelido. Qual é o apelido dele? É... Gorducho. Gorducho? Ele mora perto da sua casa? Ele mora onde? Você veio trazer ele? Não. Ele veio e eu pedi para dar uma volta. E o que você está fazendo na cidade de Tiradentes? Oi? Eu tenho um hospital aqui. Só que não é de família, não. Eu só vim aqui por causa da minha namorada. E ele que efetou o roubo, você sabe? Acho que foi, não sei. Eu não sei, eu não sabia que era roubado. Assim que você veio aqui, você aprendeu fuga. Então você sabe a volta só. Você sabe não. Você sabia que a moto era roubada. Eu estava sem capacete. Tá bom? Você sabia que a moto era roubada. Então você não vê com conversa para cima do polícia, que ele não é bobo. Eu não sei por isso, a boa sair porque estava sem capacete. Não sei passagem nenhuma pela polícia. Não acho que esses negócios não gostam. Você estava... Não. Eu só estudo. Seu pai e sua mãe trabalham? Trabalho. Você estuda onde? Estudo lá em Guaianazes. Qual o nome da escola que você estuda? Não sei. Não sei. Faz quanto tempo você estuda lá? Nesse tempo que eu mudei. Você veio de onde? Daqui. Você morava na cidade Tiradentes e foi para Guaianazes. Então você sabia que a moto era roubada com esse gordo aí? Eu estava sem capacete. E mesmo assim você pegou a moto para dar uma volta? Eu estava sem capacete. Mas você sabia que ela era roubada? Eu não sabia. Ele chegou. Mas você não falou para mim que estava com o gordão lá? Eu não estava com ninguém. A moto não estava com ninguém? Eu não estava com ninguém. E como que você conseguiu ficar em posse dessa moto? Porque o menino chegou e me deu. Eu pedi para dar uma volta. Só mesmo esses negócios. Eu queria dar uma volta. Gosto de moto. E sua namorada mora onde? Essa mudou também. Você já teve problema com a fundação em casa antes? Não, não. Você sempre falou que veio aqui para falar com sua namorada? Eu falei para ela, porque ela veio aqui. É esse número aqui? Isso. Número de quem? Da mãe dele. Qual foi a situação, policial? Nós avistamos a motocicleta. Aí ele... Quando percebeu que a viatura viu ele com a motocicleta, ele abandonou a moto e tentou se evadir a pé. Aí conseguimos correr atrás dele no encalço a pé e fazer a prisão dele. Nós vamos conduzir para a delegacia para levantar maiores e verificar os fatos. Na delegacia, a vítima fica frente a frente com o garoto detido. Foi ele, sim. Foi ele mesmo? Foi ele, com certeza. E como é que foi a situação lá, amigo? Então, eu estava ali atendendo uma unidade de saúde, né? Um alarme que disparou. Eu fui até o local para atender a unidade. E quando eu abri o baú da moto, de imediato os dois enxergou e anunciou o assalto para mim, pedindo para entregar tudo. Eu pedi para retirar a bolsa com as chaves. Um deles deixaram, que eles estavam em dois. E eu tirei a chave que estava dentro do baú. E aí eles montaram na moto e saíram da moto. Saíram com a moto. Eles foram bem agredidos por você? Não, não. Eles não me agrediram, mas um deles foram bem... Muito acelerado, né? Meio áspero também nas palavras. Eu fiquei com medo até de, possivelmente, se fosse uma arma real, tomar um tiro deles aí. Eu espero que ele venha a melhorar na sociedade, por ser menor. Ele tem bastante tempo de vida ainda para se reentregar. Se reentregar à sociedade e ser um cidadão de bem aí. Porque se ele continuar da forma que ele está, não vai passar uns 20 anos de idade. A mãe do apreendido não se conforma com a vida louca do filho. O que você fez na sua vida? Olha, você não fez nada? Você está com merda na cabeça, cara. O que você fez? Me fala o que você fez. Se você falar que não fez nada, cala, cala. Cala, cala. Eu quero que seja homem. Você não é homem para estar aqui dentro? Homem, assume o que faz. Eu sou mulher e eu sou sujeita a homem. O que eu faço, eu assumo. Seja homem, olha o seu tamanho. Você não grita dentro de casa que você é um homem? E eu, esse é o homem que você... Esse é o homem que você me diz que eu criei? Com todo o amor do mundo? Você é filho único? Você é criado como rei? Para estar aqui dentro? Você está maluco? Olha para mim. O que você fez? Fala, assume. Na vida, a gente assume. Dou o que doer, assumo o que você fez. A mentira, leva para o fundo do poço. Eu fiz isso e dá por isso. Olha para a tua mãe. Vergonha. Eu tenho vergonha de falar que eu sou tua mãe. Vergonha. Boa noite, Lordello. Resumo que nós estávamos em um patrulhamento, onde nós avestamos um indivíduo a pé e próximo a ele uma motocicleta jogada ao solo. Nesse momento, nós fomos fazer a abordagem e ele não obedeceu e saiu em fuga a pé. Corremos atrás dele e conseguimos detê-lo. Voltamos para a viatura. Vamos fazer a pesquisa do emplacamento da motocicleta, onde nós descobrimos que era produto de roubo. Conduzimos até o 49DP para fazer a lavratura do BO. Butando agora. Passive-lo. Passive- landings do emplacamento da motocicleta. Usual passare a complementar.